Você já pensou no quanto a televisão mudou nesses 50 anos? É realmente impressionante, não é? Só que tudo isso é passado. O futuro da TV já chegou. É a TVA, a evolução que vai revolucionar a sua vida. São cinco canais. Cada um com uma programação diferente para você escolher exatamente o que quer ver. Agora você não precisa mais programar a sua vida para ver televisão. A TV se programou para ver você. Veja só o que te espera na TVA. Na TVA Filmes você encontra Showtime. O melhor do cinema na sua casa. 24 horas no ar. Doze filmes por dia. Sem intervalos. Legendados ou dublados. E com todo o realismo do som estéreo. Na Showtime, você vê hoje o que estava em cartaz até ontem no cinema. E que só vai aparecer muito depois nas outras TVs. São mais de 200 filmes exclusivos por mês só neste canal dos maiores estúdios de cinema. Na Showtime, os grandes sucessos têm sempre reapresentação garantida em horários alternativos para você escolher. Você assiste quando quiser e não precisa mais deixar sua vida pessoal de lado. Showtime, uma programação atraente, planejada para atender todos os gostos. Na sessão Mega Hits, você encontra os principais lançamentos do cinema. A sessão Belas Artes apresenta as produções europeias consagradas. Na sessão infantil, diversão garantida para a garotada. E na madrugada, um horário reservado para relaxar com as melhores produções da Playboy. Contos eróticos, entrevistas e as Playmates. E para quem curte cinema e vídeo, programas especiais. Curiosidades, cenas que marcaram os bastidores. Os truques, os festivais, as premiações, a história dos grandes mitos. E ainda, premiere, estreias, lançamentos em vídeo. As últimas notícias do mundo do cinema. Entrevistas exclusivas, críticas e comentários de uma autoridade do assunto. Rubens Evald Filho. Garanto que nós temos a melhor seleção de filmes da TV. Veja só o que espera por você na Showtime. É apenas o começo. Showtime! All right! TVA Notícias. Traz até você 24 horas por dia, ao vivo, em inglês. A CNN. A maior rede mundial de notícias. This is CNN International. Com a CNN, você vai testemunhar os fatos que fazem a história no momento em que acontecem. A CNN sabe que enquanto metade do mundo dorme, a outra metade está muito ativa. E é notícia. Por isso, a CNN não para. CNN Headline News, eu sou o Bob Lozier. No CNN Headline News, você tem as últimas informações de meia em meia hora. CNN. Tudo o que acontece no mundo, na sua casa, no horário que você escolher. De dia ou de noite. Você acompanha tudo ao vivo, na íntegra e realmente em primeira mão. O que você já viu na CNN, com certeza vai estar mais tarde em outros noticiários. Porque em todo o mundo, centenas de emissoras sintonizam a CNN para saber o que é notícia. Esta é a CNN Internacional. Noticiários econômicos. Mercado de ações diretamente das principais bolsas de valores e muito mais. Toda a programação da CNN, 24 horas por dia, ao vivo. Só na TVA Notícias. TVA Clássicos apresenta TNT, Turner Network Television. Uma das melhores redes de entretenimento dos Estados Unidos. Os maiores e mais famosos filmes de todos os tempos. Astros que viraram mitos. Estrelas inesquecíveis. Os sucessos que cada geração consagrou. Isso não é Deus falando, Jorge. É só um homem. Na TNT, os filmes são dublados ou legendados. E se o seu televisor for estéreo, você ainda pode ouvir o som original dos filmes dublados. TNT, uma fantástica filmoteca particular para toda a família e uma programação de qualidade para os seus filhos. Os melhores desenhos animados já produzidos. Os fascinantes documentários. Tudo o que você não pôde ver. Tudo o que você gostaria de rever. Você encontra na TVA Clássicos. TVA Super. O canal de variedades da TVA traz até você... A programação das maiores redes do mundo. Dos Estados Unidos ao vivo. Artes, ecologia, entrevistas. Os assuntos do momento nos shows que o público consagrou. Os noticiários da ABC, NBC, CBS, com os mais conceituados jornalistas dos Estados Unidos. Da Itália ao vivo. Duas horas, diariamente com a RAI. Notícias. Eventos culturais que fazem sucesso na Europa. Na Superstation, você encontra também o melhor da TV a cabo americana. E Entertainment Television. Tudo o que acontece no Showbiz. E agora é hora de ver com mais movimentos e shakers fazendo os movimentos inside. Arnold e Maria, Christian Slater, James Woods. Lifetime Television. O primeiro canal dedicado exclusivamente à mulher. Turismo. Os melhores roteiros de viagens. Eu sou a Michelle Russell. Achei. TVA Super. O canal de variedades da TVA. TVA Esportes. Direto dos Estados Unidos. ESPN. A maior rede mundial de esportes. 24 horas por dia. Na ESPN, você tem a cobertura completa dos principais eventos esportivos mundiais. Aqui, com exclusividade, a emoção de todos os esportes que você normalmente não vê nas outras TVs. Veja só algumas das atrações que a ESPN Internacional tem para você. E atismo, jet ski, surf, motocross, ski, beisebol, boxe, bloopers, os piores momentos do esporte. E ainda, aeróbica, para você praticar em casa com os especialistas americanos. ESPN. O esporte na sua melhor forma. Campeonato americano de basquete profissional. NBA. Futebol americano. Fórmula Indy. Copa Davis. E ATP. Os primeiros colocados no ranking mundial. ESPN. 60 milhões de assinantes só nos Estados Unidos. Agora no Brasil. Com exclusividade total para você. Toda a energia do esporte com o mais arrojado estilo de gravação. ESPN Internacional. 24 horas da melhor cobertura em todo o mundo na TVA Esportes. Agora você já sabe o que não pode perder. Informações, filmes, esporte, shows. Mais de 110 horas diárias de programação para você e sua família. É o que eu disse. A TV se programou para ver você. São 24 horas por dia. Com a TVA você pode jantar tranquilo. Que o jornal não esfria. Vai visitar os seus amigos. Na sua casa o cinema não fecha. E tem até reapresentação programada para você não perder nada mesmo. Muito menos aquele bate-bola de fim de semana. Pode ir. Na volta você descansa vendo os grandes craques suarem a camisa para ver você. E olha, pode deixar a garotada ver a TV à vontade. Com a TVA eles vão aprender muito. E se divertir mais ainda. E para você aproveitar bem tudo isso, é só consultar a revista TVA que você recebe todo mês. O horário do basquete. O tema do novo documentário. A sinopse daquele filme imperdível. Está tudo aqui. Dia a dia. A programação de cada canal. É só escolher e assistir. E é muito fácil ter tudo isso na sua casa. Não, você não precisa fazer reformas, comprar antenas parabólicas, nem pedir autorização para os vizinhos. Você só precisa desse aparelhinho que a TVA entrega e liga na sua TV em alguns minutos. E assim como a televisão, a sua vida vai mudar. Para melhor. Sistema TVA de televisão por assinatura. Cinco canais. Cada um com a programação mais fantástica que você já viu. Uma boa nova 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 O que é isso?